E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o GatoLowBR E hoje eu vou trazer para vocês uma nova reação E hoje nós vamos ver E hoje nós vamos ver One Piece Crack Que eu já fiz um, mas é One Piece Crack 3 Ai que delícia Então sem mais enrolação Vamos lá, né? Vamos começar em um, dois, três Ela é espetacular, é mulher, cama, chuta Em cima do palco ela mantém boa a conduta Pode sentar, mexer, depois se lambuzar Ai caramba! E aí 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 Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Havaianas Havaianas, as legítimas, todo mundo usa Recuse imitações E aí 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 O que é isso? O que é isso? Survive, mothafucka! Oh... ULTRA DRIVE! Que vergonha! 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 Vai Cocu pra cobrança! Ele Tafarel! Vai partir Cocu! A perna esquerda! Ele Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! Tafarel! Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa! Anda encerrando o vídeo! Gostaria de estar convidando vocês para dar uma passada lá nos canais dos Igos O Lorde Luffy e o Tio Derivo Os links vão estar na descrição Ou então vão estar aí na tela Os canais deles são bem legais, eu recomendo! Tafarel! 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 E...